Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Bom, aqui é a professora Patrícia e eu vou estar gravando para vocês uma explicação sobre um conjunto de números muito bacana e muito importante na matemática. Exatamente! Estava devendo essa aula aqui para vocês. É uma aula que vocês vão prestar bastante atenção, tem várias etapas, vou fazer aula 1, 2, 3, para vocês compreenderem perfeitamente. Afinal, os números inteiros vão acompanhar você em todo o percurso escolar e no nosso dia a dia, que a gente sabe que ele está no nosso dia a dia. Vocês vão ver a partir do momento que eu for explicando. Bom, quando a gente fala de um conjunto de números, toda vez que a gente trabalha na matemática, a gente trabalha com o tipo de número. Esse tipo de número, dependendo da característica, ele ocupa um conjunto. Quando a gente está lá no sexto ano, a gente até o sexto ano, você vai trabalhando com um conjunto que é o conjunto dos naturais, que é o primeiro conjunto que nós utilizamos no nosso dia a dia, nas nossas operações básicas. Exatamente! Ele é representado por esse símbolo, que é o Nzinho, e ele tem o número 0, 1, 2, 3, 4, todos os números aí até infinito. Mas, os números positivos. Quando a gente conhece todos os naturais, a gente precisa no nosso dia a dia, e nos deparamos no nosso dia a dia, com números negativos, e ele não tem. Então, foi necessário fazer um novo conjunto, um pouco maior, que é o conjunto dos números inteiros. Ele, dentro dele, ele possui todos esses números dos naturais, porque são os 0 e os positivos, mas, além deles, ele possui os negativos. Ué, mas que números são esses os negativos? Será que você sabe, no dia a dia de vocês, onde que tem números negativos? Coloque aí nos comentários, antes de eu falar. Aí, depois que eu falar, vamos ver se você acertou. Bom, quando a gente fala dos números inteiros, que possui o 0, possui os positivos, e possui todos os negativos, mas, ele é um conjunto que só possui números inteiros. Ou seja, ele não vai ter números que representam parte de alguma coisa, que é o exemplo da fração, que é o exemplo do número decimal, que é o número conhecido como número com vírgula. Então, não fazem parte desse conjunto, nenhum desses números que não são inteiros, tá bom? Mas, todos os inteiros podem ser positivos, negativos e o 0. Por que eu falo 0 separadamente? Porque o 0, ele não possui sinal, ele nem é positivo e ele nem é negativo, tá? Não vai colocar o sinal no 0, porque o sinal no 0 é um erro gravíssimo. Ele é neutro, ele não torce nem para o Palmeiras, nem para o Corinthians. Ele não quer se misturar. Ele não quer saber nem do positivo, nem do negativo, tá bom? Bom, falando desses negativos, será que você já adivinhou algum número que você já se deparou no dia a dia que é negativo? Vamos ver. Temperatura. Às vezes, a nossa temperatura está muito quente, né? Então, calor, significa que está calor? É um positivo, porque está acima de 0 a temperatura. Nossa temperatura é medida por Celsius, né? Que é a escala que nós usamos aqui no nosso país. E quando ela está, a temperatura está abaixo de 0, de 0 graus Celsius, é uma temperatura negativa. Isso, existem alguns estados que a temperatura atinge abaixo de 0. Outra situação que tem números negativos, conta do banco, principalmente para a gente que é pobre, né? Sempre está no negativo. Então, como que eu identifico? Com o sinal de menos na frente do número. Se você está devendo lá no banco, vai aparecer um extrato sinalzinho de negativo. Se você sacou o dinheiro, sacou o dinheiro, você tirou o dinheiro da conta, vai aparecer lá que está negativo. Se você acrescentou um dinheiro na conta, ah, eu acreditei um dinheiro na minha conta, vai ficar positivo, você tem aquele dinheiro. Mas se você tirou, é negativo. Então, é outra situação que a gente tem no nosso dia a dia, que envolve número negativo. Também a gente já viu número negativo em alguns elevadores, que possuem subsolo. Prédios que possuem subsolo. Que no formatozinho dos botões dos andares, ele possui lá o térreo, que é o ponto de origem. O que está acima do térreo são andares positivos, o que está abaixo do térreo, térreo são andares negativos. Então, é outra situação que às vezes tem elevador que coloca com o sinal de mais e de menos. O que está acima do térreo, o que está abaixo do térreo. Tudo bem? Também antes de Cristo, depois de Cristo, algumas datas históricas na linha do tempo. Então, a gente às vezes encontra alguns livros, algumas citações antes de Cristo como negativo, tá bom? E, dentre outras situações do nosso dia a dia, altitude, profundidade. Altitude, tudo que estiver acima do nível do mar, é um número positivo. Tudo que estiver abaixo do nível do mar, é um número negativo. Então, como a gente vê isso? O parâmetro dos números inteiros é ter um ponto de origem. Toda vez que eu tenho um número inteiro, eu tenho que saber partindo de onde que é o meu ponto de origem. Na reta numérica, o ponto de origem é o zero. Tudo que estiver à minha esquerda vai ser negativo. Tudo que estiver à minha direita vai ser positivo. Se a minha reta estiver na vertical, é como eu falei do prédio, né, no elevador, tudo que estiver acima do zero, positivo. Tudo que estiver abaixo do zero, negativo. No início, eu falei pra vocês que todos os números naturais pertencem aos inteiros, porque os naturais têm os zeros positivos. Então, como ele tem o zero e os positivos, ele está dentro dos inteiros, que também tem os zeros positivos, mas ele tem algo a mais. Ele tem os números negativos. Então, eu posso ter os naturais dentro do meu conjunto dos inteiros, mas eu posso ter o contrário? O contrário não, porque os números inteiros têm números a mais, ele é maior, né, do que os naturais, e eu não posso encaixar os inteiros dentro dos naturais, porque os naturais não têm negativo. Fácil, né? Esse conjunto dos números naturais está no nosso dia a dia, mas os inteiros também faz parte do nosso dia a dia, como eu dei as citações de alguns exemplos para vocês, tá? Agora eu vou passar aqui para vocês os subconjuntos dos números inteiros, tá bom? Vocês, existem subconjuntos nos números inteiros. O conjunto maior é o conjunto que é representado pelo Z, né, que tem todos os positivos, zeros e negativos, mas eu posso formar pequenos grupos com esses números inteiros, tirando alguns elementos, alguns participantes desse conjunto. Como assim? E como eu represento? Se eu colocar o símbolo dos inteiros com esse asterisco, eu vou ter todos os negativos, todos os positivos, os três pontinhos significa que continua, exceto o zero. Então, esse asterisco, ele elimina o zero do conjunto em si. Nesse outro aqui, nesse outro símbolo, se aparecer assim, significa que eu peguei todos os positivos, os positivos e o zero. Aí, exceto os negativos, eu tirei os negativos. Nesse conjunto aqui, que é o Z com o menos, eu peguei os negativos, peguei o zero e eu tirei os positivos. Ah, Prô, eu posso ter os positivos e tirar o zero também? Posso. Aí, eu teria que ter o Z mais aqui, o Z, o mais e o asterisco aqui. Aí, eu teria que eliminar o zero. E a mesma coisa ocorre com os negativos, tá bom? Então, são os subconjuntos que eu posso fazer com o meu conjunto mor, né? Que é o conjunto dos inteiros. E eu posso escrever eles tirando alguns dos elementos. Bora para os exercícios? Estamos agora com alguns exercícios, gente. Então, vamos treinar, ver se vocês compreenderam o que eu falei nos minutos anteriores. Seguinte, esse símbolo aqui é um símbolo que indica pertence ou não pertence. Então, vamos ver qual número pertence ou não a cada conjunto? Olha que bacana. Menos 5 pertence ou não pertence ao conjunto dos naturais? Eu falei, se tem negativo nos naturais, o que vocês acham? Não, né? Então, não temos negativo nos naturais. Então, eu coloco lá que não pertence. Mas tem positivo nos naturais? Tem. A gente não usa o sinalzinho de mais, mas os positivos eu posso usar o sinal de mais ou não. Fica optativo. Dos dois jeitos indica que é positivo. Agora, o negativo precisa pôr o sinal de menos na frente. Então, o positivo eu tinha no meu conjunto dos naturais. Então, pertence. Menos 6 pertence aos inteiros? Sim, é a novidade que ele trouxe, é os negativos. Então, pertence. Mais 10 tem nos inteiros? Tem também. Os inteiros tem os positivos, negativos e o zero. Menos 1 pertence aos naturais? Opa, o mesmo caso. Não tinha negativo nos naturais. Então, não pertence. Menos 2 tem nesse conjunto com esse asterisco aqui, ó. Esse asterisco indica que não tem o zero, mas possui o menos, né? O negativo e possui os positivos. Então, pertence sim. Agora, o zero pertence a esse subconjunto dos inteiros? Porque tem o asterisco. Então, significa que eu eliminei o meu zero. Então, não pertence, tá? Menos 9 pertence ao conjunto que tem, o subconjunto de Z que tem esse menos aqui? Sim, quando tem o menos é que eu peguei só os negativos e o zero, tá? Então, pertence sim. Mas, se tiver o sinal de mais, já não pertence, né? Porque aqui só vai ter os positivos e o zero. Então, aqui nesse caso não pertence. Menos 20 pertence a esse símbolo aqui, ó. Esse subconjunto que tem o asterisco? Pertence, porque o asterisco só elimina o zero, né? O zero, ele elimina, mas o menos 20 não. E o zero pertence aos naturais? Sim, pertence tanto aos inteiros quanto aos naturais. Então, essa fase bem tranquilinha, não é? Agora, eu coloquei aqui algumas situações, eu abreviei, mas eu coloquei no dia a dia. Se você tem um crédito lá na sua conta, né? Creditou na sua conta, o seu saldo está lá com crédito de 20 reais. Isso é algo positivo ou negativo? Esse número desse 20 aí, seria positivo ou negativo? Crédito é coisa boa, tá? Então, vai lá o cartão de crédito. Cuidado, cartão de crédito você vai usar e pagar depois. Vai sacar o dinheiro da sua conta, o crédito, no cartão de crédito. Mas, quando você acredita na sua conta, você está colocando na sua conta. Então, é algo positivo. Débito já é o contrário. Quando você saca o dinheiro, ou você tirou o dinheiro da conta para pagar uma outra conta, para fazer um pix para alguém. Então, você tirou o dinheiro da sua conta. Então, algo vai aparecer lá como negativo. E se for 8 graus Celsius, abaixo de zero? Lembra que eu falei o ponto de origem? O que estiver abaixo, negativo. 37 graus Celsius, acima de zero. O que estiver acima do zero, ou de um ponto de referência, é algo positivo. 200 metros de altitude. Então, se você for de altitude, está acima do nível do mar. Então, nós temos aqui, positivo. 100 metros de profundidade de alguma coisa. Então, está abaixo do nível do mar. Então, está profundo, está lá embaixo, negativo. Certo? Bom, essa é a aula número 1. É importante você acompanhar todas as aulas, porque eu vou fazer por etapas. Como são muitas coisas, e o vídeo não fica muito longo, então, eu vou indicar aqui para vocês a aula número 2. E é importante você continuar. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula número 1. E siga comigo para a aula número 2, certo? Beijão, até a próxima!